Vamos ouvi-la a cantar em português? Pode ser? Sim, sim. Sim? Ó lá. Pode-se juntar à banda da Praça da Alegria? Faz chover. É o Lívia, veio da Austrália com o Kim Barreiros e canta para nós a Laurendinha. É? Faz chover. É. 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 Oh, Laurendinha, veja à janela. Oh, Laurendinha, veja à janela. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Oh, Laurendinha, veja à janela. Oh, Laurendinha, veja à janela. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra. Se vai pra guerra, deixa eu ir. Se vai pra guerra, deixa eu ir. Ele vai pra guerra, deixa eu ir. Ela torna a vir, se Deus quiser, ela torna a vir, se Deus quiser, ainda vai a tempo, ai, 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 de arranjar mulher. Ela torna a vir, se Deus quiser, ainda vai a tempo, ai, 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 de arranjar mulher. Ela torna a vir, se Deus quiser, ainda vai a tempo, ai, ai, de arranjar mulher. Ele vai erguer-te, ai, 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 de arranjar a mulher E não dá-lhe a tempo, ai, 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 de arranjar a mulher Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem, muito bem Sr. Francisco, diga-me lá qual é a sua opinião Muito bem Mas fala devagar que é para... Fala em inglês, fala em inglês Eu estou a falar em inglês Por isso é que se percebe tão bem Não, muito bem, muito bem, olha Chegámos aqui de manhã, fizemos um ensaiozinho, acertámos mais ou menos a forma disto Cantámos duas ou três vezes, ou melhor cantou ela, duas ou três vezes e ficou impecável Não é nada Obrigada